Tchau, filhos. A mamãe já volta, tá? Ih, ela esqueceu o celular. Zorro, vamos pedir uma pizza? Boa, Inhote. Mas como fazer isso sem falar quem somos? Pois a gente vai falar quem somos. Oi, aqui é o cachorro. O que deseja? Um pão. Claro que é uma pizza, né, minha senhora? Eu quero de 10 queijos, Zorro. Meninha, existe isso, Inhote? Quero de ser gulosão. Quero uma portuguesa com borda de creme X. Passa o PIX, Pix. Tinha uma pizza lá embaixo esperando por nós. A gente sabia que você ia chegar com fome, mãe. É mentira. Dedo duro, Inhote. E aí, minha senhora. A gente sabe que você ia chegar. Vamos lá.